e hoje eu ensinar vocês a comer McDonald's de graça como que isso é possível posso escolher o lanche que eu quero pode acho que não porra tipo eu acho que tem tipo tem que ser o lanche mais é baratinho não tu não acredita eu acredito que consegue pedir de graça só que eu não acredito que dá para escolher qualquer lanche dá para escolher confio não porque não é a primeira vez que eu vou pedir McDonald's de graça pediu já nossa nem me contou explicar para vocês como que funciona para vocês entender um pouco melhor eu sempre pedia McDonald's no iFood né toda vez que eu pedi Mac eu pedi no iFood até que chegou o dia que a nossa advogada Manoela falou assim cara aplicativo você com medo de graça que eu que com você já me contou essa visão aí tá achando que que eu sou os trutas da sua quebrada primeiro de tudo você tem que baixar aqui o aplicativo do McDonald's é eu não tô sendo patrocinado é só uma dica mesmo para ensinar vocês porque eu sou péssimo desse jeito e hoje a gente vai comer eu não vou pagar nada como que tudo isso aqui funciona vamos lá toda vez que você for pedir Mac você tem que pedir pelo aplicativo e a cada um real você ganha R$100 pontos ou seja você vai acumulando pontos toda vez que você pedir um Mac por exemplo você gastou R$64 aí você vai ter quantos pontos se um real é 100 pontos 64 vezes um de 100 aí eu não sei um real equivale a 100 pontos toda compra pelo app acumula pontos seus pontos valem recompensas troque poucos pontos por recompensas no app e nessa brincadeira eu já tenho 74.114 pontos porque que eu tenho tudo de ponto porque toda vez que eu vou pedir para mim eu peço para tainá então tipo assim é o lanche dela e o meu lanche 45 mil pontos é o novo brabo Melchonilins a piscininha de cheddar custa 8.000 pontos nossa que cara o cheeseburger custa 12.000 pontos a batata frita pequena custa 12.000 pontos aí a gente tem aqui o mac chicken que custa 20.000 pontos o sander que custa 20.000 não coloca aí 45 coloca o milkshake para mim de 30.000 acabou gente vai ver gente ponto eu não quero mais um milkshake não coloque aí coloque uma batata então você vai ver 75 então começou o lanche então a não pô é porque a batata grande mas a batata grande é melhor pô mas é de graça tu já tá exigindo não coloca o 45 não vou escolher outro lanche eu não sei mais eu tô com a cabeça doida eu não sei para quê por nós tá fazendo tanta conta aos combo aqui embaixo como paga mais barato pô os cara é burro é que ensinar as coisas e não sabe ter 50 mil pontos dá para a gente pedir uma oferta média Big Mac que vem o hambúrguer o refrigerante a batata dá para a gente pedir o quarteirão que vem também a batata e refrigerante então você vai pedir o corpo para você e te dou 24.000 pontos não só que eu vou fazer diferente eu tô com vontade de comer os hambúrguer novo aí eu vou pedir os hambúrguer novo que voltou o clube house o melhor lanche do ano acabou tô tô olha aí caraca o tá louco antigamente eles falaram que era de picanha aí não sei se vocês lembram aquela polêmica que deu que descobriram que não era de picanha aí eles foram tiraram aí agora voltou agora não é picanha agora é carne sem por cento bovina vamos lá vou pedir aqui o novo brabo clube house 45 mil pontos não tem um milkshake de banana banana é um milkshake novo de banana tu vai querer milkshake de quê e aí e eu vou no make chique ó vamos ver se vai dar vamos ver vamos ver vamos ver fazendo pedido pronto pagamento realizado com sucesso agora eu tenho 9 mil pontos eu bloqueio aí metade da tela já ei aí a gente tá ouvindo as músicas aqui aí eu vou mostrar essa linda canção para tainá escuta a música essa música que é um patrimônio brasileiro. Ixi, entrei aqui, ruim, viu? Não, tem estacionamento bem ali, ó, tem um monte, pô, tem um drive-dru, drive-dru, mas tá fechado. Falei. Ih, vamos lá, pra ver. Quem fez pedido pelo app? Isso. Foca, cheguei, por favor. Porque a notícia boa, a notícia ruim. Ah, ruim que deu ruim. Não, a notícia boa é que deu tudo certo. É ruim. E a notícia ruim é não tem, não. Ué, tu falou pra empurrar? Tu não vai empurrar, é puxar. Ué, tu falou empurra, empurrei, ué. Meu Deus do céu, tô abrindo a porta, irmão, empurra com pele e fecha a porta. Acabamos de conferir aqui pra ver se veio todos os pedidos, aparentemente veio tudo certo, a gente já tá debulhando aqui o McChicken. Tô cagado de fome. O McChicken nem precisa mostrar pra vocês, vocês já conhecem, né? Agora os outros, a gente vai esperar chegar em casa pra gente mostrar pra vocês, porque é os lanches novos. Tá gostoso, hein? Não sei se é a fome. Ó, tá muito bom. Menina, a velocidade é essa. Eu já vou logo a experimentar esse milkshake de banana. Sou meio suspeito pra falar de alguma coisa de banana, porque eu sou apaixonado por tudo de banana. Ah, mas milkshake de banana... Eu gosto de boca de banana, eu gosto de banana, pintar a menina de banana, tudo que é de banana, eu gosto. É bom. É bom. Mas tu não vai gostar. Olha! Você não gosta de leite. Tem gostinho de leite. Tem gosto de leite. Experimenta. Tem gosto de coco. Aprovado. Tem gosto de banana? Tem gosto de coco. Aprovado. Tem gosto de banana? Tem gosto de coco ralado. Não, nada a ver. Tá bom. A coisa aqui. Tá mais na tia? Não vou esperar chegar em casa pra gente assistir filme e comer. Eu também. Tô ansioso pra provar o Clubhouse. Faz tempo que você não come, né? Faz mais de um ano, faz a ideia. Faz, pô. Aquela polêmica lá foi quando? do mundo Nossa foi na polêmica que eles nunca mais lançou o lanche de volta gostinho de graça e essa foi de graça não é que eu paguei o clube House foi de graça foi foi o clube House e o milkshake vida clube House milkshake e McTighe tu é bem acelerada deixa o cara passa de moto aqui agora para 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 eu não paro se ele passar exemplo aqui hoje eu faço assim ó o cara tá aqui atrás ainda não pode nada não pode não ser nada mais que eu sou desconfiado e não gosto principalmente essa hora da noite não é nada não chegamos e agora eu vou fazer para vocês um boxe nossos lanches nós e esse aqui é o ônibus lá o nosso primeiro lanche é o novo bravo mete o ônibus dois hambúrgueres bem fininhos hambúrguer viu não mas é dois né dois hambúrguer tem aqui três rodelão de ônibus eijo e cheddar do que e bacon cara achei legal então prova aí vamos ver se é bom vamos ver se ele é gostoso meu amigo é top demais vai experimentar um lanche saboroso ele lembra muito cheddar me surpreendeu eu achei que seria um lanche por ter a cebola frita eu não gostar eu não queria gostar eu gostei dar uma nota 10 agora vamos para o principal tá de volta o nosso querido clube house todo mundo já conhece esse lanche esse lanche ele é muito famoso na época eu lembro que ele era o queridinho da galera totalmente idêntico ao outro duas carnes baconzinho aqui a gente tem essa uma saladinha tem aqui umas rodelas de tomate não muito diferente do que você já conhece nós parece mais saboroso você esse aqui parece tá gostoso é o clube house o lanche totalmente suculento se você não tomar cuidado você baba é um lanche que você não precisa de um líquido para você comer deixa eu provar o meu que aí não precisa comer o seu eu morro aqui o meu é o meu que eu já como realmente ele é muito gostoso eu prefiro o da cebola nossa sério não acredito é muito bom o molho dele é muito bom da cebola eu achei é porque eu gosto muito de cheddar né mas é um lanche que eu comeria tipo olha ele faria nossa hoje eu vou pedir isso vai ser diferente sabe cara essa combinação ficou perfeita mil que chega de banana como é que o donos ganhou no meu coração agora muito bom aprovado E aí